Ai, ai, ai Ai, ai Pega, pega a fita Ai, mulher Mas que novinha safada O que que te grafita Quando a onda bote nela Ela só quer curtir a vida Tá chapa da no bali Maconheira assumida Quando a onda bote nela Ela só quer curtir a vida Ela, 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 ela Faz uma sete na pika Mas a sinta na pika Mas a sinta na pika Ela faz uma sete na pika Macitina pica, macitina pica Ela faz o macitina pica Macitina pica, macitina pica Faz a posição pra mim Que eu entre igual foguete A minha mina, a minha mina Farmacete, 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 farmacete O bagulho é doido piranha Oi, vai sentando, quicando por cima O bagulho é doido piranha Oi, vai travando, sentando por cima Ela faz o macitina pica Macitina pica, macitina pica Ela faz o macitina pica Macitina pica, macitina pica Ela faz o macitina pica Macitina pica, macitina pica Ela faz o macitina pica Macitina pica, macitina pica Ai, 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 me leva pela fita Mas que novinha safada, que chica na vida Quando a onda bate nela, ela só quer curtir a vida Tá chapada no body, maconheira assumida Quando a onda bate nela, ela só quer curtir a vida Ela faz o macitina pica Macitina pica, macitina pica Faz o macitina pica, macitina pica Faz o macitina pica, macitina pica Faz a posição pra mim Que eu entre igual foguete A minha mina, a minha mina Farmacete, 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 farmacete O bagulho é doido piranha Vai sentando, quicando por cima O bagulho é doido piranha Vai travando, sentando por cima Ela faz o macitina pica Macitina pica, macitina pica Ela faz o macitina pica Macitina pica, macitina pica Ela faz o macitina pica Macitina pica, macitina pica Ela faz o macitina pica Macitina pica, macitina pica Ai, 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 me leva pela fita Tchau, tchau.